Trinta e oito Eu vejo os cabos que dão uns Os azulão dão uns beliscãozinha E diz que É pegada dura que o bicho não solta Imagina um concris desse Olha a pegada como é Aí fica difícil meu filho Aqui o coco é seco Aí porque não sai Sai porra Não era aqui Olha como sai, tá vendo Aqui é Número trinta e oito da temporada Esse aqui é o concris e calboio Dia dezoito de abril de dois mil e vinte e três Cuida Essa aqui vai pra toda a galera aí do grupo de Afonso Bezerra Os tabuqueiros, só resenha Toda a galera Marco de João Câmara Bruno Padilha, Xuxada, Gol do Pinto Túlio Mendes, Dudu do Mãe Céu Diego de Boneca Barrão, Boim, Seu João do Bigodão Cauã Yuri Sem Critério Farinha Chacal Eliá Nené Odente Queiro Flavão Filipe Paulo Gaga Alexandre Guga Playboy Topeira Júnior Maíza Leandro Estofado Tiago Dionísio Lá de Natal Cassim Francinez Toda a galera Esse aqui é o cowboy número trinta e oito da temporada E aí